Gente, vamos conversar hoje sobre relatórios fonoaudiológicos. Quero compartilhar com vocês os meus modelos, como eu faço, tá bom? E tirar algumas dúvidas que vocês têm e a gente melhorar ainda cada vez mais a nossa prática clínica. Ainda tô brigando com o meu tripé aqui, mas tá certo já. Bom, relatórios fonoaudiológicos. É obrigatório fazer relatório? O que vocês acham? É obrigatório ou não é fazer um relatório fonoaudiológico? É obrigatório se houver o pedido, certo? O que é obrigatoriedade da nossa parte, dever nosso como profissional, é fazer a evolução clínica da sessão, a evolução terapêutica, a evolutiva. Aí vai depender da nomenclatura que você aprendeu na faculdade. Mas é obrigatório, né, obrigatoriedade nossa fazermos a evolução terapêutica, certo? Até porque vai ser por meio e através dessa evolução terapêutica que nós vamos anotando os nossos objetivos, as nossas estratégias, o que a criança conseguiu, não conseguiu, que no final nós vamos montar o relatório. O relatório, ele é uma forma formal de você explicar o seu trabalho, os seus objetivos terapêuticos, o que você está observando e sabendo como profissional dentro da comunicação, fala e linguagem do seu paciente. Então, o relatório é uma forma de você pegar o que você já faz na prática e transformar na linguagem escrita. Agora, o mais importante em um relatório, antes de tudo, pra nós fonoaudiólogos, eu penso pra mim, né, então vou falar aqui pra vocês também, é saber pra quem é esse relatório. Por quê? Se a gente não sabe pra quem é, quem vai ler, fica muito difícil a gente ter uma clareza com quem nós estamos conversando, quais informações são importantes pra essa pessoa que vai ler o relatório. Agora, eu sinto, me falam se não é isso, mas eu sinto que como a gente sai da faculdade dentro de uma rigidez de comportamento, onde a gente precisa descrever tudo, a gente precisa mostrar pra alguém superior, alguém vai validar se tá certo ou errado, e na faculdade, às vezes, gera uma sensação de que qualquer coisa que a gente colocar ali tá errado, então a gente sai da faculdade apreensivos com a questão do relatório e com pouca informação da prática, né. Então, o relatório não é pra ser algo que gera uma apreensão, algum medo, uma pressão. Eu não gosto de fazer relatórios. Mas por que que eu não gosto? Porque eu prefiro fazer terapia, eu prefiro fazer atividade, eu prefiro conversar do que transformar a minha linguagem em forma escrita, certo? Mas o não gostar não está associado com o não saber fazer um relatório. Então, antes de tudo, você precisa identificar se você tem receio e medo ou não se sente segura com o seu relatório fonoaudiológico porque te falta ainda uma clareza do conhecimento prático e da forma como você lida com o conteúdo que você vai descrever no relatório de fato na prática clínica. Por que? Se você tem uma dificuldade de organizar o seu atendimento e a forma do seu trabalho no consultório que você atende ou no seu consultório independente, você vai ter uma dificuldade de transformar isso numa linguagem escrita, entende? Vocês concordam com isso? E aí vem a questão. O relatório é pra quê? Por que? O mais importante é você ir fazendo sempre a evolução terapêutica do seu paciente. Quando você for dar a alta, você for fazer um encaminhamento, ou a escola pedir, ou a criança for ao médico, ou enfim, a criança não vai mais continuar com você em terapia, aí você vai fazer o relatório. Só que eu, gente, na minha prática clínica, eu só faço o relatório quando os pais me pedem. Se não, eu não faço o relatório. Por quê? Porque é um trabalho que, primeiro, eu não gosto. Não é obrigatório fazer um relatório, se não estão te pedindo. Isso você vai acrescentar na sua prática clínica se você acha que isso vai deixar o seu trabalho melhor. Eu acho importante o relatório, eu acho importantíssimo. Eu gostaria, tá? Não sei também por que eu gostaria. Acho que é porque quando a gente faz de um jeito, a gente sempre olha um pouquinho como os outros fazem e fala, hum, legal, acho que eu vou fazer dessa forma. Só que, gente, eu já bati muito a cabeça com isso. Eu tenho que fazer na minha prática clínica o que tá dando certo pra mim. Então, na minha prática clínica, eu só faço o relatório quando me pedem. Mas, eu acho lindo e maravilhoso quem na prática clínica tem uma rotina de fazer relatório de tudo. só que vamos combinar que é uma hora de trabalho dedicada a isso, que você precisa estar de acordo, cobrando por isso, certo? Então, dentro do meu trabalho já está incluído eu fazer o relatório. Só que quando me pedem. Por quê? Porque o mais importante é eu saber pra quem é. E como na minha prática clínica eu já tenho uma forma, um método, um jeito de atender onde eu quero cada vez mais a conexão, a humanidade, a empatia e a comunicação clara com os pais. A formalidade do relatório justamente vem no momento em que eles me pedem ou a gente vê a necessidade de haver essas informações por escrito. Seja pra um médico, seja pra escola, seja pra um outro profissional, entendem? Mas no que tange ao meu trabalho, isso está sendo o tempo todo explicado aos pais. Então, por isso que na minha prática eu não sinto uma cobrança da família em dar um relatório. Por quê? Porque eu sinto que a comunicação fica clara, fica objetiva na prática clínica. Então, muitas vezes eles não me pedem um relatório. Ou quando me pedem, eu faço. E aí, como que eu vou fazer? Baseado nas datas e na evolução que eu tive com a criança no tempo que ela permaneceu aqui no meu consultório. Já clarei um pouquinho pra vocês? O que vocês acham? Vocês também fazem dessa forma ou não? O que vocês entenderam do que eu expliquei até aqui? Me dá um feedback aí. Faz sentido? Vocês também fazem dessa forma? Preciso saber. Ou se você... Né? Pra poder continuar. Eu tô bem. Só faço quando os pais solicitam pra levar ao médico. Isso. Mas nem sempre é só o médico. Por exemplo, eu tô com um relatório aqui do meu paciente que eu fiz pra escola. E qual era o objetivo desse relatório pra escola? É pra nós tentarmos no próximo ano que ele permaneça com uma turma reduzida e que a gente consiga até mais um monitor em sala pra ele. E declarar pra escola e pra quem vai ler esse relatório todo o trabalho que nós fizemos esse ano lá na escola e o quanto que a gente conseguiu evolução da criança. Uma criança autista, nível 3. Então, esse relatório em específico eu precisava escrever pensando nas informações importantes pra escola. Se eu fosse fazer um agora desse mesmo paciente tá? Para um médico, neurologista ou psiquiatra eu faria totalmente diferente. Por quê? Porque para o médico eu tenho outro objetivo de informação pra ele e gostaria do parecer dele de volta pra mim. Então, além de ter um relatório descritivo dos meus objetivos da evolução da criança eu ainda iria solicitar um retorno, um parecer dele frente ao que eu preciso da área dele. Nesse caso do meu paciente já tem um tempo que eu venho conversando com a mãe que eu acredito que ele vai vir a se beneficiar de uma medicação. Então, como que eu vou escrever isso no relatório? Aí eu iria buscar a melhor forma de comunicação em passar isso para o papel e mandar para o médico entende? E o que que eu busco nos meus relatórios, gente? É que quem vai recebê-lo e ler ele sinta que eu estou conversando com essa pessoa e que eu estou explicando o meu trabalho e não só falando da criança. Eu quero que quem receba o meu relatório sinta que há uma conexão entre o terapeuta e o paciente e não só o olhar formal de uma pessoa que está aplicando estratégias numa criança ou num paciente. Então, assim como na prática no dia a dia a gente tem que buscar isso na nossa comunicação eu tento trazer isso para o meu relatório. E assim, ao longo desses 11 anos eu só vim melhorando e ainda vejo às vezes muito que tenho que melhorar no meu relatório. Só que como que eu venho buscando isso? Pedindo opinião de outras pessoas. Então, quando eu faço um relatório eu dou para o meu marido ler, eu dou para a minha cunhada, eu dou para a minha sogra que é excelente em português. Porque além da gente ter esse cuidado de transformar o nosso conhecimento em uma informação escrita a gente tem que tomar cuidado com o português, com a gramática. E isso sempre foi um pouco mais difícil para mim, só que com a prática a gente vai melhorando. Então, assim, é praticar e pedir que as pessoas olhem, que as pessoas corrijam porque conforme você vai tendo esses relatórios e esse feedback que você vai lendo, você vai melhorando a sua linguagem escrita no seu relatório. Mas, contudo, mais uma vez, se o seu modelo de atendimento, o seu conhecimento ele não está claro para você, os seus objetivos, as suas estratégias, você vai se sentir insegura e não confiante em explicar algo por escrito. Tá bom? O que mais? Tem algumas perguntas que eu vou ler que eu estou vendo se alguém já escreveu alguma coisa para eu ir. Ô, Lê, obrigada! Gente, o Leandro foi o design que fez aqui a clínica. Obrigada, Lê. As escolas nunca me pediram, a Aline colocou, as escolas nunca pediram relatório. Ah, olha, a escola não vai... A escola vai pedir... Volta, voltou. Se bem que aqui em Brasília, na minha prática, as escolas pedem, sim, um parecer do fono, certo? Porque aqui tem escolas maravilhosas, assim, que realmente querem a presença do fono, tal. Mas, quando isso acontece, eu explico para os pais que eu faço uma visita escolar. Então, também é diferente, tá? Nesse caso que eu expliquei aqui do meu paciente, eu fiz um relatório para a escola, mas porque eu já estive nessa escola várias vezes, então eu acompanhei a criança em sala, eu treinei o monitor dele para fazer o manejo comportamental, as estratégias com a criança de comunicação, com a turminha, com a professora. Então, eu fiz um relatório baseado no meu trabalho junto a essa criança e a escola. Agora, se eu nunca tivesse ido na escola desse meu paciente, eu não faria um relatório. Entendeu? Porque o relatório é para explicar o nosso trabalho com a finalidade de quê? De alcançar alguma coisa com esse relatório, seja outra pessoa contribuir com o conhecimento dela, ou com a prática dela, ou enfim, fazer alguma coisa. Então, para as escolas, eu sempre faço antes uma visita escolar e depois da visita é que eu monto o relatório baseado no que foi acordado e do que aconteceu e do que a gente conversou nessa reunião sobre o aluno. Entendeu? Então, também é um relatório diferente. E tem casos onde eu não faço relatório nenhum para a escola. Eles, na hora da reunião, fazem a pauta. Então, eu não preciso me preocupar em fazer um relatório formal para a escola, porque eles fazem a pauta. Aí, o que eu vou fazer? No relatório da minha criança, quando houver a necessidade de finalização do tratamento, enfim, porque é importante fazer e os pais querem, eu vou colocar como que foi a visita escolar, o que aconteceu, o que foi combinado. Então, assim, também não há, gente, uma coisa fechada, uma regra. Sempre vai depender de cada família e de cada criança. Vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana, que, assim, em sete anos de consultório aqui, nunca aconteceu. Eu fiz uma consulta, com um casal e uma criança. Nessa primeira consulta, quem é meu aluno aqui do curso de fala e linguagem infantil, já sabe como que é a minha rotina. Eu sempre faço primeiro uma consulta, que eu tenho algumas estratégias para avaliar clinicamente a criança. Nessa consulta, eu já vou passar, vamos dizer, prescrever, porque essa palavra é chique, né? Eu já vou prescrever algumas sessões diagnósticas terapêuticas para a criança. e durante essas sessões, eu vou começar a minha avaliação clínica, certo? E já com algumas sessões de estimulação para ver a evolução dela. Por quê? É a evolução da criança que sempre vai nos nortear no diagnóstico, ok? E aí, depois de em torno de cinco, seis sessões, eu já posso fazer um relatório dessa criança se os pais quiserem. Por quê? Porque eu já tenho dados de observação e de resposta dessa criança frente às estratégias que eu apliquei no meu consultório. Mas eu vou ter aplicado algum teste nessa criança? Talvez não. Por quê? Porque eu, gente, eu tô falando de mim, tá? Tô contribuindo com vocês com a minha prática clínica, não existe uma regra. Então, eu vou aplicar um teste no meu paciente de avaliação quando eu achar que é o melhor momento de aplicar esse teste. Quando eu já tenho um bom vínculo com a criança, quando eu já tenho algumas informações muito boas do desenvolvimento dele frente à linguagem, à comunicação na minha sessão, porque uma avaliação formal, ou seja, aplicação de teste sem uma boa análise clínica, não tem fundamento. O que complementa uma avaliação objetiva e formal é o olhar clínico do profissional, é o conhecimento dessa prática clínica e desse manejo no ambiente, certo? Então, sempre o padrão ouro de uma avaliação é juntar os dados informais da avaliação clínica do momento subjetivo junto com a aplicação de algum protocolo. Então, a aplicação do protocolo na minha prática clínica sempre vai depender de cada criança, das dificuldades dela e do momento em que a gente está construindo a cada sessão aqui no consultório. Agora, por que eu me sinto segura em fazer dessa forma? Porque eu estou sempre junto com os pais. Por quê? De forma clínica, eu estou sempre explicando para eles o que eu estou observando, o que eles precisam fazer. Eu estou tendo um feedback também de forma qualitativa das estratégias que eu estou ensinando eles e aplicando na criança, porque a cada semana eles estão me dando o feedback do que está acontecendo, certo? Então, como eu estava dizendo, essa semana eu fiz a primeira consulta com a criança e a família e passei cinco sessões iniciais de estimulação. E aí, quem é meu aluno do curso de fala e linguagem também vai entender essa diferença. Por que que às vezes para uma criança eu sugiro cinco sessões? Por que para uma outra eu sugiro dez? Certo? Então, ao sugerir cinco sessões para essa criança, junto com a mãe, a gente já ficou acordado e combinado quando ela vai iniciar o processo de terapia e de avaliação clínica aqui no consultório. Hoje, ela mandou um áudio pedindo um relatório dessa consulta para eu explicar o que eu observei e quais vão ser os meus objetivos, o que que eu vou fazer dentro dessas sessões que eu sugeri para ela. E está tudo bem. Por quê? Porque o ideal mesmo que eu gostaria era fazer isso, só que eu ainda não consigo diante de tanta demanda que eu tenho. E porque eu não vejo ainda que isso, o fato de eu não fazer um relatório, uma comunicação formal já no início do meu tratamento, está desqualificando a minha prática clínica. Eu estou sempre analisando os meus resultados. Poxa, eu preciso melhorar isso daqui. Nossa, numa próxima eu vou fazer isso. Não, eu vou começar a fazer isso aqui como prática. Então, eu não vi até hoje a necessidade de fazer isso, mas especificamente para essa mãe há essa necessidade. Por quê? Porque ela vai no neuro antes da criança iniciar a terapia comigo e ela quer levar alguma coisa para o neuro, para o médico entender o que eu vi, por que eu prescrevi essa quantidade de sessões. Entende? Então, está tudo bem. Vou entregar para ela quinta-feira. Aí, o que eu vou fazer nesse relatório? Eu vou descrever o meu processo de consulta. Tá? Por quê? Essa primeira consulta eu já chamo de uma avaliação. Só que, já tem muito tempo que eu deixo claro para os pais que é uma consulta onde eu vou conhecer a criança e observar o que ela precisa e o que eu já posso ajudá-los. Então, através dessa avaliação clínica que vai ser feita na primeira consulta que nós vamos saber quantas sessões serão necessárias. E aí, eu vou tentar transformar essas informações do que aconteceu aqui na primeira consulta em um relatório fonodiológico. Já vou colocar diagnóstico? Não! Já vou colocar que a criança tem isso, aquilo, aquilo? Não! Especificamente nesse relatório eu vou colocar como foi a minha abordagem o que eu utilizei de comunicação para observar a criança e por que eu acho interessante cinco sessões. E por que que eu acho interessante nesse momento começarmos com cinco sessões? Porque eu vi que a criança tem outras demandas e que necessitam urgentemente serem trabalhadas agora para evoluir na fala e na linguagem. E quais seriam essas demandas? Uma estimulação sensorial e corporal como a terapeuta ocupacional um acompanhamento como a psicóloga infantil então tudo isso eu vou descrever no meu relatório tá? Então já dei exemplos de dois modelos aqui por exemplo esse para escola tá? Ele tem em torno de sete folhas eu sempre vou começar com o meu relatório com o título relatório de acompanhamento fonodiológico embaixo eu coloco meu nome meu CRF e aí eu venho para as informações de identificação paciente idade atual data de nascimento eu gosto de colocar o nome dos responsáveis e eu gosto de colocar o nome completo do pai e da mãe eu coloco a data que eu fiz o relatório e nesse caso do meu paciente aqui eu tenho com muita clareza apliquei teste nele tudo eu tenho um diagnóstico fonoaudiológico certo? e um diagnóstico etiológico no caso o único teste que eu consegui aplicar foi o PROC eu não consegui aplicar nenhum outro teste tá? por conta da demanda corporal das questões cognitivas só que eu descrevi tudo de forma clínica o que eu venho observando a evolução dele ok? então vamos lá aí eu inicio colocando história e avaliação clínica preliminar o que que é isso? tá? eu coloco que a mãe buscou o serviço de terapia fonodiológica com ênfase no desenvolvimento da comunicação e fala tal 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 no meu relatório também gente eu sempre vou buscar variar o nome entre paciente criança o nome da própria criança durante o relatório então aí entra uma questão de português onde a gente tem que ter esse cuidado dentro de um um parágrafo pra não repetir muito a palavra paciente a palavra muito criança então isso são cuidados que eu vinha aprendendo tá? é ao longo aí de fazendo relatórios aí eu coloco iniciamos o acompanhamento e o planejamento terapêutico da criança em janeiro deste ano 2022 aí eu coloco o nome do paciente já realizava acompanhamento fonodiológico anterior e atividade atividades com assistente terapêutica dentro do modelo Denver de comunicação então ou seja aqui eu tô colocando uma informação que não é do meu trabalho mas um relatório que antecede o meu trabalho a criança já tem 5 anos e meio a criança tem tanta demanda e já tem tantos outros relatórios eu não achei interessante ficar me atentando pra aquelas informações de anamnese sabe? aconteceu isso e isso a mãe aconteceu isso mamou até a idade e tal sabe aquelas coisas que a gente aprende na faculdade? eu Larissa não acho importante se você acha importante legal gente aqui eu tô tá dando a minha opinião e tentando mostrar pra vocês como eu faço e que tá tá dando muito certo porque tá fácil a minha prática clínica tá leve tá legal tenho muitos feedbacks positivos dos meus relatórios da forma como eu conduzo o meu trabalho então meu objetivo aqui é só acrescentar pra vocês tá então eu coloco algumas informações que eu acho relevante que antecedem o processo da criança até chegar pra mim mas se não tem nenhuma informação importante que eu vejo assim que vai agregar eu não coloco entendeu? porque o mais importante é a minha visão do que eu tô trabalhando tal tal do porquê eu cheguei ao meu diagnóstico ou porquê que eu não cheguei entendeu? e não ficar falando de passado até porque a gente cansa não é todo mundo que lê relatório não se a gente for falar aqui abertamente a gente sabe que muita gente não vai ler o relatório principalmente se for pra uma equipe médica se for pra pessoas assim que precisam também de tempo com a criança não vai ler então quanto mais objetivos nós formos no nosso relatório vai mostrar que o nosso trabalho é bom entendeu? a gente não precisa ficar se preocupando em quantidade de folhas excesso de informação e no final não passou nenhuma informação clara pra quem tá lendo ok? e aí eu coloco foram propostas inicialmente sessões de terapia fonoaudiológica com ênfase na estimulação da percepção interação imitação compreensão de comandos da criança nesse caso desse meu paciente eu já achei importante colocar logo os meus objetivos principais com ele por quê? porque ele tem autismo e lá no caso então diagnóstico fonoaudiológico lá em cima como eu tava falando qual é o diagnóstico dele? é um transtorno de fala e linguagem e aí dentro do meu relatório eu vou descrever os sinais dentro do transtorno de fala e dentro do transtorno de linguagem só que embaixo eu coloco o diagnóstico etiológico dessa criança qual que é o diagnóstico etiológico dele? transtorno do espectro do autismo e aí eu coloco o CID poderia ter colocado no meu? também poderia mas não lembrei e o CID gente ele é muito importante principalmente pra questões burocráticas de convênio tá? da mãe conseguir alguma questão enfim de governo também isso aí tudo você vai ver se é importante ou não tá? mas eu não lembrava do transtorno de fala e linguagem o CID eu tenho até dentro de um HD sabia? todos os CIDs e vocês costumam fazer dessa forma também colocar o CID teve uma pergunta aqui que é justamente sobre isso quer ver? então tá dando pra ler? ou só eu coloquei uma foto gente pra ficar bonitinho eu não sei como peraí é que eu queria fechar os comentários pra aqui achei pra vocês poderem ler a pergunta pronto colocar hipótese diagnóstica ou diagnóstico é praticamente a mesma coisa entendeu? hipótese diagnóstica é um jeito mais leve de você julgar algo porque diagnóstico né só a palavra diagnóstico vocês estão me ouvindo bem? só a palavra diagnóstico pode ser um pouco pesada vamos dizer assim a hipótese é como se fosse uma forma mais humilde de você colocar o seu diagnóstico até porque gente existem diagnósticos que eles vão mudando ao longo do caminhar com a criança um exemplo é dentro dos sinais e sintomas do transtorno motor de fala as características vão mudando certo? a criança pode evoluir assim dentro do diagnóstico de linguagem algumas coisas podem ir mudando né? então assim a hipótese diagnóstica daquele momento depois você mostra que esse diagnóstico ele pode vir a mudar então por isso hipótese diagnóstica mas você pode pôr diagnóstico fonodiológico direto também se quiser ok? tem outra mais ou menos aqui ó colocar somente as alterações não porque como eu já disse desde o início aqui né o relatório fonodiológico é pra você levar a informação pra uma pessoa que está precisando saber do seu trabalho que você está desenvolvendo com essa criança então você precisa explicar as suas observações os seus objetivos terapêuticos as estratégias que você tem usado com a criança e principalmente a resposta da criança frente ao seu trabalho a evolução dela porque se você coloca as suas alterações você não está explicando porque que isso está alterado então quando você descreve tudo isso que eu estou falando você já mostra porque que a criança não está conseguindo ou porque que ela está conseguindo com dificuldade então você vai descrever as suas sessões e a evolução da criança no seu relatório e no final você vai dar o seu parecer o que que você acha que essa criança ela apresenta ela precisa nesse momento quais são os seus encaminhamentos quais são as suas opiniões ou suas sugestões para a continuidade desse acompanhamento com a criança relatório e anamnese são diferentes? sim bem diferente anamnese é um questionário que a gente faz para conhecer a história da criança do paciente e anamnese é o início desse relacionamento dessas informações tão importantes para um diagnóstico ou terapia ok? o relatório é a junção de tudo que você está fazendo como profissional a sua observação a sua evolução tudo isso o relatório pode ser o último passo ou durante o seu caminhar com o paciente você juntando essas informações e transformando ele em uma informação escrita tá bom? peraí que eu já libero os comentários para vocês gente para que vocês possam ver as perguntas aqui tá? então fechar um diagnóstico com o nome correto bom eu já acho que aqui antes de pensar em fechar pensar no relatório né? tem que pensar no seu diagnóstico fonodiológico é pensar nos seus objetivos na evolução da criança é se aprofundar um pouquinho mais dentro desse conhecimento teórico e prático tá? para depois então pensar em transformar isso num relatório agora fechamento de diagnóstico né? gente sempre preciso caminhar com a criança se você fala para os pais o que você observa o que eles precisam fazer o que a criança precisa esse processo de dar um diagnóstico fica tão fácil fica tão mais leve entende? então também não é para ser difícil fechar um diagnóstico se você tá com dificuldade em acertar um diagnóstico então você precisa rever a sua prática clínica os seus objetivos a sua avaliação clínica o seu conhecimento aí eu vou te pedir então para entrar no curso de fala e linguagem infantil que eu te ajudo ou dentro da comunidade terapiando com amor tá? traga suas dúvidas que a gente vai pensando em um diagnóstico mas vou preparar uma aula para isso para a gente pensar em diagnóstico tá bom? é obrigatório ter tópicos no relatório? não não é obrigatório mas eu gosto de ter tópicos no meu relatório então meu primeiro tópico tá? eu coloco assim avaliação de fala e linguagem então número 1 avaliação de fala e linguagem aí eu venho 1.1 exame clínico da motricidade orofacial aí eu vou descrevendo o que que eu observei se eu coloquei algum protocolo ou não então no caso desse meu paciente ele tinha o freno lingual espesso limitante com inserção superior foi realizada a cirurgia de frenectomia para liberação da membrana lingual devido as dificuldades comportamentais e de compreensão dos comandos não é possível avaliar de forma formal os aspectos de motricidade orofacial da criança eu descrevi isso no meu relatório contudo de forma clínica podemos observar que não há dificuldades funcionais e musculares orofaciais certo? aí eu vou para o nível linguístico e cognitivo eu ainda estou lá na questão 1 avaliação de fala e linguagem aí eu coloquei o ponto 1 1.1 que é o exame clínico da motricidade orofacial e aí agora eu vou para níveis linguísticos e cognitivos e aí eu coloco 1.2 pragmático e aí eu gosto de escrever embaixo o que que significa pragmática pragmática para as pessoas que forem pegar o meu relatório entender o que que é isso pragmática né então a pragmática é o ramo da linguística tudo do aí eu vou explicando e aí tudo isso numa formatação bem legal visualmente também tá referente a pragmática a criança tem dificuldade em conseguir expressar o seu desejo vontade e intenção nas atividades conjuntas o que dificulta significativamente a sua interação social então vejam bem o meu paciente ele não tem uma dificuldade no interesse em ter uma interação social como ele tem uma dificuldade de comportamento e de conseguir expressar a sua vontade certo acaba que isso limita a interação social e o meu paciente ele é autista só que é muito claro que ele quer chamar a criança para brincar ele olha ele quer brincar de pega-pega com a criança só que ele não sabe expressar essa vontade dele ele não sabe ele não tem essa esse domínio do conhecimento pragmático certo então isso dificulta a interação dele eu quero deixar claro aqui no meu relatório que que ele pode estar junto com outras crianças e que se houver ajuda ele vai interagir é diferente de outra criança que talvez realmente não tenha interesse assim não demonstra vontade de estar naquele momento com as crianças ela se esquiva ela se isola entende? então a gente também tem que entender essas diferenças para colocar aqui nesse tópico no caso da pragmática tá confuso gente? deixa eu liberar aqui para ouvir vocês eita ativar comentários pronto vocês estão entendendo? tá um pouco confuso? eu não posso compartilhar os modelos aqui né mas dentro do meu curso de fala e linguagem infantil eu disponibilizo modelos tá prontinhos do meu relatório e eu gostaria muito que vocês entrassem no meu canal do telegram porque eu estou preparando algo muito especial para o dia do fono para vocês na verdade eu estou pensando e se eu conseguir eu vou fazer a semana inteira de presentes então a melhor forma de vocês saberem sobre as novidades que eu estou preparando é estarem comigo lá no meu canal do telegram tá na bio tem o link beleza então sobre isso sobre o curso de relatórios depois eu falo mais entra lá no canal do telegram bom paramos aqui no nível linguístico cognitivo e estava explicando sobre o pragmática do meu paciente com pessoas onde há maior convívio terapeutas pais professor e monitor nome da criança busca atenção e a interação conjunta contudo pressar ou manter o foco na interação por dificuldades atencional peraí atencionais e de controle corporal coloquei também devido a ausência do conhecimento do entendimento das regras de comunicação compreensão de comandos e fala oral você segue algum roteiro para ir direcionando a sua avaliação não sigo nenhum roteiro eu sigo muito assim a pragmática mesmo o contexto o momento de interação com a criança por isso que eu sempre falo para os pais também que para eu fazer um relatório da criança eu preciso no mínimo ter tido com ela uns cinco encontros isso aconteceu um pouco muito no PAC sabe eu sei que a gente não está falando até poderemos falar sobre o PAC porque o assunto é relatório fonodiológico mas no PAC por exemplo os pais já me procuraram muito pedindo relatório para a escola porque tem o exame do transtorno do processamento auditivo e querem levar um relatório para a escola para a escola fazer as adaptações escolares eu nunca fiz eu sempre expliquei que eu precisava de no mínimo cinco sessões com a criança justamente por isso porque eu vou fazer um relatório descritivo das minhas sessões dos meus objetivos e observações beleza? depois eu vou para o tópico 1.3 desenvolvimento fonológico e morfossintático desse meu paciente então no caso desse meu paciente essas habilidades apresentam-se ausentes e não adquiridas pela criança até o momento também coloquei isso semântico certo? então vejam bem pragmático fonológico morfossintático semântico eu acho importante colocar esses tópicos porque dentro da linguagem existem tópicos então organizar de forma descritiva o meu relatório por tópicos ajuda a pessoa a entender cada habilidade que eu estou explicando dentro da fala e da linguagem ok? então na questão semântica eu coloquei qual foi a questão principal da mãe em janeiro deste ano tal, tal, tal estava falando as primeiras palavras aí sabe aquela regrinha que a gente aprendeu na faculdade SIC Mãe quem aprendeu isso? você quer descrever a fala da mãe coloca SIC Mãe ainda usa isso né gente? eu uso no meu relatório ao longo do tratamento começou a expressar e a falar mais palavras contudo com dificuldades motoras e de programação da fala nesse caso aqui eu vou mostrar pra vocês eu fiz uma tabelinha com as palavras que a criança está falando de forma intencional aqui eu fiz com a ajuda da mãe eu perguntei pra ela quais palavrinhas ela já acha que ele estava falando eu fui lembrando de algumas ela de outra então isso que é legal também sabe gente? essa parceria na descrição do nosso trabalho do nosso relatório deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês ai gente eu confesso que dá umas bugadas aqui pronto 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 aqui ó aí eu fiz deixa eu mudar aqui peraí vocês tem paciência comigo aí peraí aí pronto entendeu? aí aqui eu fiz a listinha de palavras que a criança está falando imita de forma oral e expressa de forma intencional até o presente momento do relatório entendeu? e aí eu ainda deixo claro que é com pista visual auditiva com prompt a criança imita a fala do interlocutor durante a interação e atividade compartilhada aí vem pro tópico 1.5 que é na questão do desenvolvimento motor de fala dele então por isso que é importante você organizar o seu relatório de uma forma que você acha claro dentro do meu raciocínio e do meu conhecimento eu sempre vou pensar primeiro nesse desenvolvimento da linguagem da pragmática da fonologia da morfologia da semântica ok? depois eu vou separar o que tange aí a questão da fala dessa criança se tem questões fonéticas ou não ok? então nesse caso eu já vou colocar que a criança apresenta um transtorno motor de fala no que tange aos aspectos de programação e execução da fala aí eu coloquei o diagnóstico de apraxia e desartria porque ele tem tá? ele tem as duas questões associadas agora eu vejo bem lá na minha hipótese diagnóstica fonodiológica pensou se eu coloco transtorno de linguagem apraxia e desartria são três diagnósticos poderia ter colocado? poderia gente só que eu resumo tudo isso em que? transtorno de fala e linguagem certo? que é secundário ao diagnóstico etiológico do autismo agora dentro do meu relatório descritivo eu vou explicar o que que é essa questão da programação e execução motora de fala entende? então aí eu coloquei há dificuldades na coarticulação dos sons e na junção dos aspectos suprassegmentais da fala respiração ressonância articulação intensidade da voz e variação de frequência tem outros relatórios meus que dentro dessa questão da fala e da linguagem quando eu aplico os protocolos aí eu vou descrever os resultados dos protocolos então em algumas crianças por exemplo eu aplico o ADL ou eu aplico o PROC nesse meu paciente eu apliquei o PROC só que aí eu queria montar gráfico eu queria fazer a coisa mais bonitinha do mundo que eu ainda não tenho pronto aí eu falei ó não vai dar tempo a gente já tem que mandar esse relatório agora pra escola porque eles precisam desse relatório tal tal pra gente conseguir tudo isso o ano que vem então eu não coloquei mas outras crianças eu vou e monto o gráfico certo? principalmente dentro do PROC dentro das questões de MO vai depender muito dos testes que você vai usar e se você acha necessário isso ou não tá bom? e aí eu descrevo mais ainda as questões motoras de fala e aí eu vou pro outro tópico ok? que é 1.6 aí eu entro no tópico controle corporal inibitório e atencional eu poderia já ter entrado logo no tópico de habilidades cognitivas e ter descrevido tudo o que envolve o desenvolvimento cognitivo dele só que no caso desse meu paciente eu achei muito importante separar por quê? porque eu quero explicar as questões de controle corporal inibitório e atencional dele e depois colocar as questões de memória e aprendizado por último por último eu finalizo com as minhas observações a flexibilidade cognitiva depois eu coloquei assessoria escolar e parecer fonodiológico tá bom? mas como eu disse em breve vamos ter um lugarzinho bem privado pra eu compartilhar esses relatórios com vocês aqui pessoal ó opa aqui é uma pasta eu tenho várias pastas dessas aonde eu guardo os prontuários dos meus pacientes eu tenho de é até uma fotinho aqui que eu tirei pra compartilhar com vocês é não não é essa não aqui ó os meus relatórios conforme os pacientes vão recebendo alta vão sendo desligados aqui do consultório eu vou guardando ele nestas pastas arquivos tá e esses estão aqui no consultório os de outros anos já estão em casa porque aí a gente precisa guardar o prontuário do paciente em torno de 10 anos ok? e aí é eu gosto de papel certo? eu adoro papel ainda não gosto nada de eletrônico eu faço sim o cadastro do paciente dentro de um programa faço tudo isso mas eu gosto de um papel físico do prontuário do meu paciente dentro de uma pastinha organizada tal e depois eu guardo aqui tá? então fica muito fácil também pra vocês organizarem esse processo beleza? tem um outro relatório aqui esse já é de uma criança com transtorno fonológico esse relatório que eu vou explicar aqui pra vocês então mais uma vez eu coloco relatório de acompanhamento fonodiológico os tópicos história e avaliação clínica preliminar então a mãe do paciente buscou o serviço de terapia fonodiológica com ênfase na adequação dos aspectos fonológicos e fonéticos da criança aí o nome da criança já estava em acompanhamento fonodiológico na modalidade online então mais uma vez eu estou descrevendo o porquê que essa criança chegou aqui quem procurou e o que ele estava fazendo antes de chegar até aqui na avaliação clínica e primeiro contato com a criança foi observado ensurdecimento de fonemas sonoros sistematização na substituição do fonema glutural K pelo fonema língua dental T juntamente omissões e distorções agora vejam bem eu já coloquei aqui que foi observado esses aspectos de forma sistemática o que que isso quer dizer que a criança já trocava de forma sistemática estes fonemas e isso foi visto já no primeiro contato e eu sempre gravo a minha primeira avaliação esse primeiro contato com a família seja por vídeo ou seja por gravação tá foram propostas inicialmente 10 sessões de terapia fonodiológica com ênfase na organização e adequação fonológica aí aqui nesse caso eu vou colocar os meus objetivos específicos deixa eu ver aqui pra não compartilhar peraí aqui aí eu coloco aqui ó como objetivos específicos tivemos todos estes objetivos entendeu diferente daquele meu outro paciente peraí gente deixa eu virar aqui entendeu aí eu começo também com os tópicos avaliação de fala e linguagem motricidade tal 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 agora quando eu fiz esse relatório eu fiz no final das dez sessões que eu propus tá e aí eu coloquei toda a evolução dessa criança e principalmente o novo quadro fonológico que ele tem entendeu então eu coloquei o tipo essa é a minha forma de descrever um relatório fonológico então os resultados do teste de avaliação fonodiológica aqui nesse caso eu apliquei o ABFW certo demonstraram as seguintes trocas e processos alterados na fala da criança redução de encontro consonantal apagamento de fricativa tal tal tudo aqueles termos bem complicadinhos que a linguística nos dá mas que é legal ah e aqui eu montei uma outra tabela bem legal também esse aqui eu quero compartilhar com vocês vou dar de presente já sou fofoqueira mas já falei para entrarem lá no canal do telegram tá ó aí aqui eu coloco os processos sabe alterados e aqui eu coloco como já seria esperados entendeu em cada idade e quanto tempo então é dessa forma que eu faço aí olha só que chique eu coloquei até uma referência aqui ó apesar da substituição fonológica ser uma operação mental ela é claramente motivada pelo caráter físico da fala suas propriedades neurofisiológicas morfológicas mecânicas temporais e acústicas aí eu coloquei a referência então dentro do seu relatório você também pode buscar algumas referências e colocar como citação para mostrar porque que você está falando aquilo tal tal certo e aí eu finalizei o relatório desse meu paciente concomitantemente para contribuir na adequação do padrão de fala da criança redução da fala infantilizada porque a gente tem várias coisas dentro do relatório que eu vou descrevendo durante as sessões mas já estou na parte final para vocês vocês estão acompanhando meu raciocínio né foi sugerido um acompanhamento do setor de psicologia infantil a critério dos responsáveis neste período estaremos observando a evolução da fala da criança para sim realizar uma nova avaliação e parecer fonodiológico dentro do período de até três meses ou a critério dos responsáveis e equipe multidisciplinar então no caso específico aqui desse meu paciente gente ele tem um transtorno fonológico eu fiz dez sessões dentro dessas dez sessões ele evoluiu muito só que nós tivemos algumas dificuldades uma delas é a falta do exame auditivo e respiratório atualizado e é uma criança que vive resfriada juntamente com isso o que eu mais observo na questão da criança é a fala infantilizada não são só as trocas tá então isso eu fui expondo ao longo das sessões com os pais e a gente chegou à conclusão de que nesse momento ele vai se beneficiar muito mais desse outro acompanhamento com a psicologia infantil visto que evoluiu comigo mas pra continuar evoluindo na questão fonodiológica a gente precisa de um parecer de outra área no caso a psicologia infantil certo e aí eu já coloquei o tempo que é legal essa criança voltar pra uma nova avaliação três meses só que eu deixo claro no meu relatório que é a critério isso também dos responsáveis e da equipe multidisciplinar porque muitas pessoas vão talvez ver as trocas na fala dessa criança e vão falar mas ele já tá na fono mas esse aquilo aquilo entendeu então tem que estar muito bem claro o nosso objetivo e a forma como a gente conduz no consultório pra gente ter firmeza e clareza e objetividade nas nossas conclusões e encaminhamentos tá bom aí eu finalizo meu relatório dessa forma aqui trabalhar pela reabilitação das habilidades comunicativas de fala e linguagem da criança tem sido um enfoque nas terapias fonodiológicas a fim de proporcionar ela uma redução do impacto das suas dificuldades no seu desenvolvimento e crescimento pessoal e aí eu vou colocando colocando que vou estar à disposição e finalizo o meu relatório no finalzinho eu coloco que os resultados descritos neste relatório tem validade dentro do período de até seis meses muita coisa deu pra entender um pouquinho esse gráfico você disse que vai dar de presente não Carla eu vou dar de presente os meus modelos de relatórios dentro de um curso ainda nem sei como eu vou chamar eu já fui hoje fofoqueira e falei que eu quero organizar um presente para os fonos tá porque se vocês não sabem que dia que é o dia do fono tá chegando né dia do fono é dia nove de dezembro então na semana do dia do fono eu vou preparar várias coisas bem legais que eu vejo que são importantes para nós ah eu vou falar logo né outra coisa que eu pensei desse jabom bom que eu já tenho a opinião de vocês pensei em juntar várias dicas também de ideia de cabelo de roupa de roupa para terapeuta peraí gente tô engasgando deixa eu beber um pouco de água aqui então vai ser semana do fono onde eu vou dar vários presentes vou ver tudo que eu acho legal que eu quero compartilhar com vocês coisas que eu vim aprendendo e dentro disso eu vou ter aí o modelo de relatórios dicas de português eu quero preparar alguma aula bem legal de português coisas que eu aprendi tá e compartilhar os modelos discutir os modelos de relatórios e dar pra vocês eles pra vocês editarem entendeu pra ficar pronto porque gente foram muitas horas de trabalho dentro desses relatórios aqui desses modelos que eu tenho sabe então vai ser com o maior prazer que eu vou compartilhar né mas eu quero que seja de uma forma bem especial onde eu tenha contato com quem tá recebendo eu posso ajudar porque o relatório ele depende muito também de raciocínio clínico né ele depende de conhecimento tá bom então eu estava dizendo pra entrarem no canal do telegram porque é lá que eu vou dar todas as notícias as informações dessa semana da fono e do fono que eu tô preparando beleza gente falei 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 né fazer live aqui não é fácil não ainda mais depois do almoço sem tomar meu café espero ter ajudado tá bom depois vocês me dão feedback na hora que a live fica salva me conta se vocês já fazem dessa forma ler na comunidade não tá bom na comunidade não tem modelos de relatórios tá bom mas na comunidade a gente tem todo mês uma mentoria então nas mentorias você pode me perguntar alguma questão de relatório também vou ter o maior prazer de compartilhar mas o relatório ele vai ser algo bem separado e específico porque os modelos vão ser editáveis tá bom então gente um beijo até mais viu obrigada pela presença tchau 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 tchau